No dia 4 de dezembro de 2009, Parnaíba estava sendo beneficiada com o posto avançado da Justiça Federal, onde durante este período houve mutirões, chegando a julgar 850 processos de aposentadoria por idade e salário maternidade, em ações ingressada por pessoas residentes na micro região de Parnaíba, em face do INSS. No dia 20 de agosto, vai deixar de ser um posto avançado e passará a ser uma subseção da Justiça Federal, onde vai facilitar os serviços prestados pela Justiça Federal. Com a subseção, a gente vai tanto tratar da área do juizado, que é a área previdenciária, como crimes federais, como execução fiscal na área federal, dentre outros assuntos. Vai haver uma reforma no prédio, uma melhoria no prédio, porque serão 23 novos servidores para trabalhar na futura subseção judiciária de Parnaíba. Na ocasião, com base também nas festividades dos 166 anos de Parnaíba, a solenidade vai ser lançada à revista Um Amigo de Infância, uma homenagem aos 114 anos do cajueiro do escritor Humberto de Campos. A Associação Comercial de Parnaíba, juntamente com a Justiça Federal, irão presentear a cidade de Parnaíba e o seu povo pelos 166 anos de emancipação política com a revista Um Amigo de Infância, numa justa e merecida homenagem ao cajueiro de Humberto de Campos. Um Amigo de Infância